Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Minecraft Survival para mais um episódio aí da nossa série, beleza? Na verdade era de volta com Minecraft para mais um episódio da nossa série de Minecraft Survival. Mas vocês entenderam, beleza? Tá eu, JV e Armador de X, mano, só V aí. Que isso, cara? Que isso, cara? Lamentável de verdade. Eu não vou citar nomes, entendeu? Eu vou falar que o canal tá aí na descrição, mas tem gente que não sabe a própria intro. Aí é pior ainda. Ele assistiu o último vídeo, né? Entendeu? O cara não sabe fazer a própria intro. Que isso? Ó a confusão, ó a confusão. Entendeu? Depois que nós enfrentamos... Que isso? Não, calma aí, pô, calma aí, pô, calma aí, pô, calma aí, calma aí, calma aí, pô, calma aí. Nós somos um trio de guerreiros, galera. Nós estamos aqui na nossa base improvisada. Vamos deixar ela agora, né? Vamos vazar daqui, né? Vamos embora, né? Vamos pegar aqui o... O que? O baúzinho que sobrou. Ah, essa areia... Essa areia eu não quero é, não. Pode deixar essa areia quietinha aí. Rapaz, antes de dar a gente ir embora, vamos deixar uma plaquinha aqui nesse local. Vamos só. Pera aí que eu tô preocupado com os bichinhos aqui, coitado. Eu tô sem pá. Alguém dá um jeito da gente tirar os bichinhos aí, coitado. Eu tenho um pá aqui. Os cavalinhos, galera. Quem assistiu o episódio passado, viu que deixamos os cavalinhos tudo aqui, coitado. Protegidos, né? Ai, ai. Ai, tô agarrado? O que é isso? Ah, tá no laço. Tira o meu laço aí, velho. Como é que eu vou tirar o meu laço? Esqueci de soltar meu cavalo, galera. Calma aí. Nossa, mano. Vem cá, lacinho. Vem cá, cavalo. Vambora agora. Nossa, velho. Passei ali, bati a cabeça duas vezes. Quem não assistiu o episódio passado, galera, clica no caixa aparecendo aí em cima e dá uma conferida lá. No episódio passado, a gente enfrentou o Wither, ok? E só pelo campo de batalha, foi aqui que a gente enfrentou ele, galera. Já dá pra vocês verem que foi insano, beleza? Foi insano. Ele final foi épico. Final épico, ele final de batalha lá. Olha aí, ó. Escudinho guerreiro. Aqui, eu fiz a placa aqui, R.D. Cadê? Coloca aqui, ó. Tem uma paredinha mais alta aí, ó. Nem construí, né? Escreve, escreve você, ó. Como é que faz pra escrever aqui? Aqui, ó. Você vai colocar ali na parede e depois vai editar. Ah, tá. Primeiro, então coloca aqui. O que é que eu coloco aqui? Pode escrever. Aqui, JAS Wither. Eu não sei escrever JAS, não. É, Wither. Se você apertar Enter, vai por meio. Vai por meio, aham. É com dois T, Wither? Rapaz. Eu não sei, pô. O que vai ver, rapaz? Aqui, como é que faz pra descer? Porque ele tem um limite. Pra descer? É, Enter. Vou colocar assim, ó. Vai ficar melhor desse jeito aqui, ó. Cadê? Eu não sei como é que escreve Wither. Tô escrevendo desse jeito aqui. Y, I, T, H... Eu acho que é dois T. Sei lá. Quem vê isso aqui, vai entender que aqui o Ita foi jogar no Vasco, entendeu? Deixa eu colocar aqui. É o bom que ele cavou o próprio túmulo dele aqui, né? Com certeza. O dia é quanto, pô? A gente ia enterrar junto. Aí, ó. Aqui concluído. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Peraí, esqueci meu Fusca lá. Peraí. Aqui, ó. O que que tem aqui? Que quem tá chegando aqui vai interagir com a gente. Aí, ó. Aí, a plaquinha vai ficar desse jeito aí, ó. De onde saiu esse cara, véi? Acabou de vir. Como que é esse cara? O quê? Talvez é um... Um aldeão, um vendedor ambulante. É. Exatamente isso. Ô, louco. Que loucura, cara. O cara tá com o quê? Com o camelo? Lhama. Lhama? Lhama. É, maluco. Tá vendo? Eu gosto em você. Cuidado. Aqui já virou por do turístico, JV. Pessoal... Cadê meu cavalo, galera? Não sei. Meu Fusca tá aqui. É o seu cavalo lá atrás, ó. Nossa senhora. Aí, ó. O que eu coloquei, ó. Hip e Wither. 8 do 7 de 2023. RD, JV e Armachiza. Boa, boa. Tá vendo? Aqui foi onde o Wither foi jogar no Vasco, galera. O que sobrou da nossa base. Você tirou os negócios tudo lá? Eu deixei as areias lá. Vou deixar lá, né? Faz parte do monumento. É. Vambora. Ô, maluco. Você pode tirar foto aí, mas você não tira nada do lugar, não, tá? Deixa do jeitinho que tá. E paga a entrada. É. Não é porque você é um vendedor ambulante que você não tem casa, não. A gente descobre onde é sua casa e vai atrás de você. Então, fala nisso. No barquinho do Amaziz, galera. Eu fui executado aqui. Vocês precisam assistir. Deixa eu ter um último episódio. Nossa, velho. Aqui. Vocês lembram o lugar da nossa vila? Eu acho que é pra direita. Eu lembro de onde tá a nossa vila, mas tem a vila nova aqui. Você quer explorar ela antes? Ver o que tem nela? Dá uma olhadinha. Vamos lá, ué. Aqui, ó. Do outro lado do rio aqui. É. O negócio é que... Agora o meu Fusca é 4x4. É. E meu laço foi jogar no Vasco. Eu não sei cadê meu laço, não. Rapaz, vai indo. Não. E se ele morreu folgado, tadinho? Não vai, não. Ele sobe. É só desmontar ali. Ele fala, desmonta de mim, mula. Aí ele volta pra... Calma aí, eu vou ter que atravessar o de vocês. Pera aí. Que isso, rapaz. Tô treinado. Vem cá, cavalinho. Vem cá, cavalinho. O JV eu nunca tenho lá. Você podia ajudar ele lá, né, JV? Tá sonhando? Ele perdeu, mano. Parece alguém que a gente viu apanhando pro Ita e não fez nada. Eu não faço ideia de quem você está falando. E eu tenho quase certeza que não é de mim. Galera, olha que o Arma X encontrou outra vila, galera. Correndo do Ita. Correndo do Ita. Mas encontrou outra vila aqui, ó. E tem esqueleto. Que bonita essa vila, cara. Nossa, você já tá... Você já tá chegando e roubando já, né? Já chegou. Galera, eu aconselho vocês baterem no Iron Golem. Arma X, tem bússola aqui, cara? Pra que você vê a bússola? Tem um mapa em branco e papel. Você que é o fazedor de livro aí, ó. Bancada de cartografia. Aí sim. Cadê meu cavalo? Deixa meu cavalo. Pão e papel, peguei. Pão e papel? Alguém pode dar uma pancada no Iron Golem? Oxe, o que é isso aqui, velho? Não é minha responsabilidade. Oxe, os bíblos aqui é uma família. Você viu? Você viu? Tem até criança. É? Eu até falei, não, melhor não. Eu tô com o entrão, eu saio na hora. Cara, a vila é bonitinha, essa vila aqui, cara. Nossa, ó. Barroco, já vou jogar no básico, já. Vou levar até o barro. Não, bonitinha, bonitinha. Aqui, ó. É grande. Bonitinha essa parte aqui, ó. Calma aí, que eu vou ir aí. Faz? Aqui, ó. Tem um negócio de fazer poção ali. Caraca, que legal aqui, ó. Cadê? Hum, deu a minha de coral aqui embaixo, legal. É bom vocês apreciar. Vamos ver que bonito. Vocês apreciam mesmo. Nossa, olha os esqueletos aí. Oxi, esse trem rosa aqui é o quê? Coral? Coral. Aham. Bonitinho, né? Lindo de bonito. Ele é arrumado. É bem que eles não conheceram o nosso amigo de três cabeças. Ele tava aqui do lado. É, coitado. Ele vem... Ó, eu deitando na... Ih, eu deitei na cama do bicho aqui, velho. Roubou os caras ainda, deitou na cama dos caras. Eu não roubei ninguém, não. Vocês que tão roubando os caras aí, velho. Ó, o feno desse mesmo já tá indo jogar no vasco, coitado. É mais nada, filho. Cadê? Vambora? A gente tem que ir fazer uma visitinha no Nether e procurar um novo bioma lá no Nether. Você não falou o que que vamos fazer nesse episódio, né? É verdade, eu já vou falar. Mas olha aqui, Amaxi. É a impressão da impressora ou ali pra frente tem um bioma de deserto? É, tem um bioma de deserto aí, aparentemente. Pô, galera. Na moral, hein, mano. A gente tá achando coisa legal aqui só porque... Ah, sério. Vai parar no episódio 20. Cadê? Eu já vou começar, né? Aproveitar que já tem um aqui. Ai, meu pusca. Vai. Vem pra água aqui. A gente vai farmar os olhos do Enderman. Ó o golem aí, ó o golem aí, a gente ia ajudar. Nossa. Jogou menino longe. Para aí, na verdade. Aê, aê, aê. Ainda vem aqui a da rede. Cadê? Vambora, vambora, vambora. Vambora. O cavalo. Achei o cavalo. Cavalo solto por aí. Galera, vamos ir em direção à nossa vila. Chegando lá na vila, a gente vai ter que ir para o Nether. Porque no episódio de hoje, a gente vai atrás daquele cidadão ali com a machista que acabou de mandar jogar no Vasco. Tem um barraco abandonado aqui na esquerda. Cara, o que é que tem? Um zumbi com uma pá. Zumbi com uma pá. Correndo atrás de mim. Poxa, abri foi o inventário ao invés de... Tô atravessando aqui a água aqui, ó. Puta, não, Fusquinha. Tadinho dos cavalos. Já tá me abandonando o cavaleiro aqui no meio da água. Oxi. Beleza. Atravessamos. Cadê a direção? Que eu não lembro a direção da... É esse rumo aqui. Vamos voltar para o campo de batalha ali, que eu me localizo. Olha lá. Pessoal aí, reto para trás. Ah, reto para trás foi muito... Sem especificação, né? Só ir reto para trás. Ah, fica aí, tocha. Pregui de trocar. Ah, sai fora, esqueleto. Tô seguindo já até... Nossa, velho. Tem esqueleto demais aqui, cara. Corre. Acompanha meu poçante. Como eu estava dizendo, parei de falar para a gente atravessar a água. Ai, nossa. A gente vai entrar no Nether, galera. Para a gente ir atrás da pérola do Ender, né, machista? Sim, é mais fácil farmar lá dentro do Nether. Do que aqui fora. Do que ficar procurando. Porque nós vamos ir atrás dessa pérola do Ender. Depois de conseguir a pérola do Ender, nós vamos criar... Como é que é o nome? É o olho do Ender? Olho do Finn, é. É o olho do Finn. Certo? E no próximo episódio, a gente vai atrás do dragão louco lá, galera. E aí, você imagina. Essa batalha contra o Ither foi frenética, sim. Épica. Imagina contra esse largatixa que voa. Tá, já consigo ver a nossa vila ali já. E tem... É... Não é tão longe a vila vizinha, não. Ah, então... Coisa boa. Depois a gente pode ir lá roubar eles de novo. Dá, dá para ficar aí. Que foi vocês que roubaram. Eu não roubei ninguém lá, não. Cadê? Olha lá a nossa vila lá. Cadê os nossos aldeões prisioneiros lá? Eles devem estar felizes em ver a nossa volta. Nosso retorno. Nossa, olha aqui, com tudo de ouro, uma... Aqui, flecha encantada. Nossa, é verdade, velho. Nossa. O esqueleto está melhor que nós. E aí? Eu botei... Tá, Didi, meu. Eu fui todo potente lá enfrentar o Ither. Botei todo rasgado, todo lenhado. Olha o Creeper ali, ó. Não passa, não. Tem que ser duas portas aqui. É a estrela, pelo menos. É, a estrela do Ither. Foi aquela que eu joguei dentro da água, lá atrás. Você ainda é doido, você ainda é doido. Cadê? O que a gente vai levar para o Nether? Sela? A gente vai precisar levar sela. Sela? Para aqueles bichinhos que andam na lava, você fala? Isso, isso, garoto. Mas eu não sei se é tão necessário assim, porque geralmente alguns bichos já vêm com sela lá. Lá dentro? Aham, alguns bichos já aparecem com essa sela. De qualquer forma, então vamos precisar de vara de pesca. Porque pelo que eu vi, aqueles bichos só são guiados com seteirinha aqui, não tem? Tem, eu tinha guardado bastante linha no baú. Peguei um pouco aqui. Vou criar aqui vara de pesca, porque a gente vai precisar, aqueles bichos lá só, parece do primeiro episódio que eu estou falando de fazer vara de pesca, velho. Eu criei uma aqui, vou criar duas. Ó, três no cara, né? Soltei uma aí. Ainda me sobrou uma obsidian ainda do forte. Tem obsidian aqui comigo também. Olha aqui, ó. Pega aqui a vara de pesca aqui. E se a gente for usar lá, a gente vai... Para usar lá, a gente vai precisar achar um fungo distorcido e juntar com ela. Aí, ó. JV, pega essa vara de pesca aí, ó. Está atrás de você a vara de pesca. É, alimento. Alimento. Deixa eu deixar a obsidiana aqui. Aqui, ó. Eu fiz bastante pão aqui, ó. Toma. Eu tenho dois coros aqui, quem vai querer. Coloca lá embaixo na dispensa, JV, fazendo favor. Beleza. Cara, os baús aqui já estão todos com a vontade de novo. Beleza, beleza. Não fui eu. Ah, adivinha quem foi? JV. Eu. Agora tem mais um que eu vou botar com... Amei. Coloquei as coisas onde que tal. Dessa vez foi eu mesmo. Deixa eu guardar aqui a estrela e a... Olha aqui, galera. Estrela do Nether e a rosa do Wither. Cadê? Tem uma esquerda aí, precaução? Ah, a pederneira, né? Rapaz. Eu tenho um ingrediente aqui, né? Acabei de ter um ingrediente. Pensei que você é que fazia um aí pra gente já levar em direção ao Nether. Não é o que vocês falarem aí, tipo... Vambora! Aí eu tô pronto. Pois é. Eu tô subindo. Tá saindo alimento aqui, ó. Então vocês pegam... Você tá pescando aonde? Eu já tava vendo uma caverna? Não. Ó, tem costelinha saindo aqui. Eu quero só dois franguinhos aqui. Tô pronto, galera. Cadê vocês? Cadê a gente lá logo? Tô pronto pra gente lá logo. É, ui. Tô esperando um frango sair. Vamos daqui a pouco ir até com um cavalo pra ir rápido. Tem três costelinhas assadas aqui, ó. Ó, sem emoção na hora de entrar no Nether, hein? É, né? Escutou, né? Escutou, né? Cadê você? Já tá vendo o Sá. Mas a última vez que eu fui lá, eu já tô vendo. Ele morreu e me levou a justa. Sai fora! Ó, alguém consegue fazer um escudo pra mim? Agora que eu vi que eu tô sem escudo. Faça aqui, eu faço aqui. Eu tô sem madeira também. O último escudo guerreiro, tadinho. É, aquele ali. Não, aquele escudo ali, véi. Se ele não tivesse sido destruído, eu ia pendurar ele na parede. Cara, pior que foi sincronizado. Seu escudo quebrou, matei o bicho. Toma aqui. Exatamente. Isso tudo pra dar emoção, galera. Cadê, ó? Tô pronto aqui já. Bora? Pegaram o alimento lá embaixo? Ó, peguei o capacete. Toma aí, ó. JTV tem esse escudo também, né, JTV? Aham. Mas não se preocupe não, que eu não sei usar. Tô doido. Ah, leva só pra fingir que... É, leva. Pegaram alimento? Pegamos. Que que é isso aqui, véi? Bacalhau assado? Ah, não. Isso aqui eu quero um racha desse aqui, véi. Não, nunca comi bacalhau assado, não, pô. Depois eu vou experimentar. Aqui, tem sushi. Quer sushi? Eu não, não gosto de sushi, não. Tem outro aqui. Eu tô pronto, hein? Eu tenho esse teste diferente. Tô pronto, hein? Tô pronto, hein? Tô aqui na porta já, ó. Nossa casa tá toda fechada aí. Tá, mas deixa eu ver. Tá tudo bem, um pouco mais de comida. Daqui a pouco a gente volta aqui. Tem aquele vendedor ambulante. Rapaz, esse bambu cresceu rápido, hein? Bambu cresce. Bambu cresce igual a água. Dá pra fazer raio com aquele ali. Dá, dá. Corta igual a navai. Cadê? Cadê quem tá faltando? Olha lá. Ah, machinhos. Olha aqui pela janela aqui. Cara, lá dentro da cozinha. Ai! Nossa senhora, véi. É que sonhar, véi? Cara, lá dentro da cozinha. Fala, JB. Quem vai na frente? Eu? Vai, machinhos. Por que eu? E o que você quer? Quer que eu vou? Se quiser eu vou. Você lembra, né? Você lembra, né? Você lembra. Eu lembro muito bem, então. Eu lembro que... Eu vou jogar. Ih, já tem um guest ali já. Ô, meu pai. Aqui, o pessoal... Olha o urso aqui pra me bater nele. O porco. Não bate nem. Porcurso. Aqui. O pessoal falou assim que quando o guest atirar, eu posso bater no negócio de chama dele, que elas voltam? É, ela volta. Dá pra rebater as bolas de fogo. Beleza. Pra qual lado você acha melhor a gente ir armar? Que isso, véi? Já tomei aqui. Meu Deus. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma analisada aqui. Pelo meu conhecimento, mas tá lascado. Por quê? Olha o bichinho lá, que a gente vai precisar montar neles lá. Só que a gente precisa do fungo, né? Pera, deixa eu só anotar a coordenada do portal aqui de novo. Toda vez que eu entro aqui eu anoto, mas precaução. Teve um menino que comentou assim, seja raiz RD, não fique sendo esses caras que ficam anotando a coordenada. Ah, não. Ah, não. Cuidado, cuidado. Olha o guest. Ah, beleza. Eu falo cuidado, olha o guest. E toma uma pancada do tiro do guest. O problema é andar aqui, né? Deixa eu ser triste. Alguém pode tirar essa flecha que tá agarrada em mim aqui? Andar aqui é triste, cara. Acho que já tá vindo a morrer. Ó, tem uns fungos ali pra cima, mas é daquele vermelho. Você lembra que você pegou, falou que era bom pra reproduzir, sei lá? Ah, sim. Plantar, não sei. Por que esse trem garra tanta gente? Cara, eu tô sem pá, velho. Eu tinha que ter feito uma pá pra vir pra cá. Provavelmente. Eu trouxe material pra fazer aqui, né? Cara, eu quero ver pra gente achar esse bioma azul, velho. Não, pois é. A gente vai na lava e a gente vai achar ele. Mas eu preciso de uma pá. Eu tô numa lava aqui do meu lado. Ah, acho que eu achei. Não, acho que eu não. Cadê você? Eu tô vendo o JV. Eu tô perto do JV. Ah, então. Ele tá na minha frente. É porque aqui é difícil andar aqui, cara. Aqui é ruim. Vem pulando. Aqui vai... É pra... O JV, vamos bater... Cuidado, cuidado pra não cair. É pra bater no porco? Não. É pra cavar... É pra cavar pra baixo? Se você quiser morrer... Ai. Vai pular na lava? Nossa, cuidado aqui, tá? Cara, tem que andar olhando pra baixo aqui, velho. Ó, isso. Agressão. Vai, vai, vai. Aí, toma. Boa. Toma. Chegou. Toma, toma. E aí? A gente vai ficar brigando aqui. Nossa, velho. Aqui é complicado andar, velho. Aqui é triste. Ai, meu Deus. Ai. Nossa, gente. O JV não vale nada, né? Ele não tá atirando em mim. E aí, Elmaships? Chega aí, JV. Veste com cuidado aqui. Deixa eu tentar matar esse bicho. Ai. O quê? Deixa eu matar esse bicho. Você morreu? Talvez. Cadê você? Cai na lava. Sério? Aham. Ai, vou morrer queimado. Vou morrer queimado. Gente, eu tô com dois corações. Cara. Eu tô... Mano, mas eu me salvei por muito pouco. A gente nem sabe onde tá você, Elmaships. Olha meu nome, porque eu tava no shift quando morrer. Nossa, velho. Eu me senti uma fênix agora, tá? Eu nasci da cinza, literalmente. Cara. Esse bicho é muito chato, mano. Cadê você? Tô subindo a montanha aqui. Ah, eu tô vendo... Eu tô vendo a cícara aqui do lado. Ai, ai, ai. Nossa, geleiona aí. Cara, eu tô ficando perdido. Ó, a gente já se separou um do outro aqui. Isso aqui vai dar ruim. Vou tentar matar esse bicho. JV, não bate no porco, não, JV. Cara, mas eu não morri, porque o oito anos demais não me salvou. Ah, começou, JV. Eu não vi ninguém falando isso na hora que tava morrendo lá. Eu não sei em qual direção que é pra gente ir, cara. Eu tô aqui embaixo aqui. Eu tô vendo vocês subindo morrer. Por onde a gente desce aqui? Vocês tão vendo o gaste aí? Tá, a gente pode pular na lava? Ô, JV, chega aí, JV. Eu acho que por aqui dá pra descer. Eu acabei de cair na lava aí. Cara, se eu caio na lava aqui, eu vou ficar muito... Ah, mano, tá desacado. O JV morreu, velho. O JV, você tava sem vida, velho. Matei o gaste. Bicho chato. Deixa eu te falar que a gente esqueceu de dormir e a gente spawnou lá nos quintos do inferno. Nossa. Coisa boa, dá bem que você lembrou. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Vou pegar os negócios do JV aqui então, cara. Coisa boa, dá bem que tem cobaia, né? Arma-X, arma-X. Eu preciso ser vim aqui porque o meu inventário tá cheio. Não consigo carregar tudo do JV, não. Tá ficando capacete, calça, escudo. Cara, a morte do JV então foi uma vitória pra nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu não lembro de quem saiu com a nossa casa. Oi? Ah, não. Assim que sai da casa, é pra esquerda, JT. Eu fiz isso. Deixa eu ver o que eu posso largar aqui, cara. Vou largar um machado aqui, cara. Agora eu vou largar o quê? O arco e flecha do JV. É só o Kiago. Pode largar. O escudo aqui foi presente. A gente não joga presente fora, né? A espada de pedra. Não, a espada de pedra eu sou obrigado a largar. Ah, coitado. Calma, vocês subiram tudo. Cadê você, arma-X? Eu não subi tudo, não. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Você passou aí na frente. Onde? Tô aqui atrás, aqui, ó. Ah, tá, ok. Você matou o Guest? Matei, que chato. Tem outro ali. Não, vambora, 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 vambora. Galera, a gente precisa encontrar o bioma azul, Armachê. Você sabe o nome daquele bioma? Não sei, não. Bioma azul, então, é o nome dele agora. Nem ideia. Tem um Winderman ali também, inclusive. A gente tá conseguindo... Eu acabei de passar por dois. Matar o Winderman. E pegar a pérola do Winderman, galera. Por isso a gente vai voltar, só pra gente tirar a sonequinha, galera. Foi muito emocionante o Winter, mas não voltar lá agora não, né? Não, 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 pô. Matar esse... O spawn tá lá naquele negócio lá, galera. Lá onde foi o campo de batalha... Ah, lá, Armachês. Vambora, o portal. Porque a geleia tá lá já, cara. Você lembra da última vez, né? É muito sério. O bicho não drogou. Voltei pra casa. Nossa, velho. O jurado vai lá. Não, mas eu preciso lá. Ó, já tô aqui já. Daqui eu vou meter o pé daqui. Ó, o cavalo aqui, velho! Nossa, mano. Na hora que eu sair, o cavalo chegou lá. Espera. Ai, a geleia tá aqui. Tem que deixar esse cercado ali, cara. Deixa eu vim cá pra tirar. Ele não vai entrar assim, JTB. Só clicar na cama aqui pra já... Ficar salvo, galera. Deixa eu ver o cavalo. Porque se não o spawn aqui vai dar ruim. Beleza. Vou levantar aqui. Nossa, tem uma geleia muito grande ali na boca do portal. JTB, eu vou dropar seus itens aqui pra baixo aqui, cara. Foi isso aqui. Eu sei que é seu. Esse aqui também é seu. O que mais? Isso é meu, na verdade. Isso aqui é seu. Isso é seu. O que mais que é seu? Fala as coisas que você tá sentindo falta. Isso é seu. Tudo. Isso é seu. É, então. Agora lascou. Os alimentos aqui, ó. Deixa eu dividir. Toma. Franguinho. Toma aí, que franguinho aqui. Eu sei que eu tava recheado. Toma. Pão. Eu também, pior que eu também. Também tava recheado de pão. Também tava recheado de pão. Ó, só deu... Tinha um pão. Os frangos eram restaurantes. Não, então. Tá vendo? Vocês tão passando fome? Tão passando fome. Que mais tá faltando, JV? Não, era só isso que eu tinha. Acho que o resto você deixou lá. Zero clique ali. Na cama? Clicou na cama? Ô, JV. Na moral, JV. Vamos coitar a mim. Vai passar a mim. Mas lá no Nether não faz diferença? Não faz diferença. Dá uma clicada aqui na cama. Cadê, cara? Dá licença. Me dá licença. Se eu quero, meu pai. O cara já é da família já, machista. O cara já é da família. O cara vai ficar dormindo lá no poço artesiano. No poço artesiano. Aí é sacanagem, hein, cara? Coloca ele aqui que ele é seu amigo, ó. Pera aí. Vai botar ele aqui pra todo lado. Vai. Ô, vambora? Nossa, cara. Minha garganta vem demais. Eu não sei porquê. Ele veio aqui e ia esquecer de dormir. É, vai lá e morre de novo. Vai pra lá na casa do chapéu. Beleza. Você viu uma espada? É verdade. Tem uma espada de pedra que você tem... De ferro aí que você tem que fazer. Deixa eu fazer uma aqui pra você, ó. Toma aqui, ó. Toma de ferro. Vocês vêem um bloco de pedra no meio da lava. Foi o jeito que eu me salvei lá no meio. Bloco de pedra. Aí, ó. Vambora, vambora. Vambora. Galera, vamos voltar pro Nether. Beleza? Não leva o burro, não, hein. Vamos voltar pro Nether e vamos atrás do tal bioma azul. Quando a gente estiver perto, chegando, encontrar esse bioma azul, eu volto com vocês, galera. Porque senão vai demorar muito, cara. A gente não faz a mínima ideia de pra qual lado esteja esse bioma azul. Pode crer? Então na hora que a gente encontrar, eu volto. Ó o fungo azul aqui, ó. Ó o fungo azul aqui, ó. Boa notícia. Deixa eu matar esse porco aí. Toma aí. Ó, eu já tô com o fungo azul aqui, ó. Fungo distorcido. Se tiver mais três deles, você já sabe o que nós vai fazer, né? Rapaz, eu tô te falando. Cuidado com esse porco aí. O que você tá falando? Eu achei outro fungo azul, Arma X. Será que nós tá perto do bioma? Naquela direção ali, cara, ó. Ó, a gente perdeu esse edifício. Tá pra cá, ó. Calma aí. Calma aí. Eu não sou nenhum construtor igual você, não, sabe? E o máximo que eu... Eu tô tentando achar onde que ele achou. Cadê onde eu achei? Ah, tá lá embaixo lá, ó. Ah, achei também. Eu tô tentando achar, velho. Eu tô tentando achar ele. Caraca, lá do outro lado. Mas a gente tá indo aquela direção, né, não? Cadê o construtor? Cara, na moral, velho. Galera. Meu Deus do céu, velho. Eu não tinha dado corte. Eu voltei o corte. A gente achou um fungo azul. Já é uma esperança. Isso porque eu falei que eu só ia voltar depois que achasse o bioma azul. Caraca. Ah, mas que susto, cara. Calma, calma. Calculado. Pra mim, você tinha caído na lava. É, aqui tem mais um fungo azul aqui na frente. Ó, temos três fungos azul, hein? E aí? Cadê o bioma azul, meu Deus? Três fungos... Ali, outro fungo azul, ó. Fungo azul pra andar na lava. JV. Eu acho que eu perdi você. Aqui, ó. Pra trás, pra trás, pra trás. Pra outra, atrás. Ah, aqui. Aí, ó. Você pulou... Você pulou isso aqui? Eu pulei. Cadê você? É, tá aí. Pra nós voltar? Cara. Ó, tem outro fungo azul ali, ó. É, não. Eu tô com três aqui. Seria legal a gente pegar mais mesmo. Mas só que ele só tá aparecendo onde a gente não tá, véi. Cara, por que que dá essa música sombria? Eu acho que a gente tá chegando perto de algum lugar aqui. Não era pra gente chegar. Era? Aqui tem um nebo. Tem um nebo aberto aqui. Ó, tem lava, cara. E a gente tem o fungo azul. Não, eu digo pra... A chama, a chama. Ah, cadê? Cadê? A chama, vem cá. Desce aqui. Nossa, lá na frente, ó lá. Cadê? É lá na frente. Você tá conseguindo ver daqui? Tô vendo, vambora! Não, meu Deus. Ai, galera. Calma, não afoba. Não, vamos correr na lava. Corre na lava. Hoje tem um portal do Nether no meio da lava pra terminar de construir? Tem aqui. Tem portal em ruína também. Tá no meio da lava? Tá no meio da lava. Vamos seguro, porque tem esse javali aqui. Capaz, a gente tá fazendo ponte, ele vai empurrar a nós em cima da ponte. Ele ataca assim? Ele ataca, ele é traiçoeiro. JV, segura ele pra gente. Galera, olha lá o bioma azul, galera. Vamos contornando aqui. Vamos se segura agora, né? Porque a situação tá triste. Quem sabe voltar. Galera, aqui não é importante... Não, detalhe, detalhe. A gente tava vindo aqui, esse episódio já tá com 50 minutos. Com certeza ele vai ser bem editado, entendeu? Mas... Segura aqui. Já era pra tá com mais de uma hora. Mais de uma hora e meia, vamos colocar aí. Eu acho que... Isso pra vocês, né? Que a gente andou pra caramba aqui. Eu acho que a gente perdeu muito tempo antes de vir pra cá, cara. Porque quando a gente veio pra cá, já tava com 30 minutos de episódio. Que isso? Tão preso? Eu tô acabando aqui. Tô acabando aqui. Seguro, né? Porque... Eita, calma. Eu tô vendo seguro. Nossa! Eu ia passar, viu, JV? Calma, calma. Não vem assim atrás de mim, não. Pera aí. Nossa, eu ia passar igual um biruleiro. Vocês tão lembrando de se alimentar, né? Tô, eu tô. Uhum. Tem que racionar comida também, qualquer coisa. O que é racionar comida? Alimento. Fazer uma dietinha. Fazer dieta? Rapaz, desce uma coxinha ali e eu já tô comendo. Aí o cara achou até ouro no trem, velho. Na vida, pera. Tá me enxergando. Tá me enxergando? Tá me enxergando. Que barulho é esse? E esse vento forte aí? Véi, cuidado, cara. Tá tampando aqui. A gente ainda tá indo pro rumo, sabe? Tô, uma pergunta bem válida. Eu sei onde eu estou. Eu só não sei como voto, mas eu sei onde eu estou. Tô seguindo o armador de X. Oi, tu é demais, né? Não, não. Pra mim, vai. Isso eu vou matar aí. Nossa, isso é porque a gente tá chegando, né? Tô chegando. Calma, calma. Vai dar uma rezinha. Dá uma rezinha. É isso que eu ia falar. Tipo, eu subi. Esse aí tem oito anos de Mine. E esse aqui é o décimo... É o décimo nono episódio de Mine. Eu tenho. É mesmo? É, eu tô te falando. É verdade. Tô te falando, tô te falando. E aí, JV. Como é que vai as coisas? Tudo bem. Agora eu fiquei curioso pra entrar lá na quebastião lá depois. Bastião. Eu não quero saber nada. Aqui, chegamos. Beleza. Olha ele aí, ó. Calma, homem. Pera aí. Não bate nele ainda, não. Não, eu vou... Eu vou bolar um trem aqui pra... Tem até conquista. Que isso? Tem até conquista. Desafio concluído. Destinos escaldados. Precisa ter esse barulhão dessa conquista? Não, eu vou te ver. Ó, então. Só ensinar o macete pra matar o... Eu já tô fazendo meu telhado de três negócios aqui. Isso, exatamente isso. Entendeu? A gente pega cada um num cantinho aí. Eu já falei que esses oito anos de Mine Seu é inútil. É. Não é? Olha, rapaz. Já chamei o primeiro ali, já. Já chamei o primeiro aqui, ó. Nossa senhora. Esse gritinho dele que é engraçado, cara. Olha o segundo vindo junto de encherido. Cadê? Cadê? Oi, diz que... Diz não. Ele... Ele... Ele ataca. Beleza. O negócio é que eu não tenho espaço pra carregar a pérola. Eu tenho que... Tenho que abrir espaço aqui. Deixa eu largar um. É, só antes de você se vingar no início, você morria pra caramba. Eles... Que morri pra caramba, rapaz? Morri nenhuma vez pra esse bicho. Aqui. Tá bom, né? Olha esse cara. Cadê o bicho? Acabou o bicho. Você já conseguiu alguma pérola? Peguei uma só. A gente tem seis em casa. Não, beleza. Galera, a gente veio aqui pra gente conseguir pegar... Cara, eu tô pegando tanto desses fungos aqui, porque na moral, eu não quero ir embora daqui sem andar na lava, cara. É, parece... A RD tentou na lava. Nada, não. Não fala nada, não. Cadê? Deixa eu... Esse bicho que pegou um avião aqui não vem pra cima de mim. Rapaz. O vídeo do cara que eu assisti... Ele tá aqui, ó. Tem um ali. Tem outro ali também. Olha aqui, palhaço. Eu dei pra uma flechada nenhuma ali, ele não quis vir. Aí. Tô com duas. Pô, não matei nenhum agora. Você sabe que não dá pra acertar ele na flecha, né? Sério? Uhum. É porque ele não queria olhar pra mim, por isso que eu usei a flecha. Ele teleporta antes da flecha acertar nele. Ele nem é bobo. Bobo sou eu de tentar acertar, né? Você não sabia. Eu te perdoo. Não, eu tô vindo pra cá porque até agora aí eu não matei nenhum. Tô com medo aqui. Matar ou matei? Cadê o JV, cara? Tá aqui na minha frente. Se estiver falando, você tá mutado em JV sem RG. Mano, eu vi um bicho ali, fiz a construção pra matar ele. O Armarx foi e roubou o bicho de mim. Não. Eu afastei um pouquinho aqui pra ver se eu acho os bichos. Os bichos só estão spawnando por Armarx. Tá difícil achar aqui também. Porque isso é mais um que atende. Pois é. E o vídeo do cara que eu assisti não parava de spawnar bicho, velho. É porque aqui o bioma também aparece numa montanha. Então tem que ficar aí atrás dele. Aqui, um aqui. Mano, eu não tô achando mais, não. Fica aqui o teto pra ver se ele fala. Ó. Meu teto aqui não funcionou, não. É fundo. Ó, consegui uma pérola aqui em a primeira. Ó, tô com duas. Tô com quatro. Ah, tem um lá embaixo. Temos dois. O bom dele é que pra atrair ele, tipo, ele tá vindo. Só olhar de longe. É, e tipo, vamos supor que ele tá chegando perto. Você olha, enquanto você tá olhando pra ele, ele não anda. Ele fica parado. Uhum. Ai. Ah, mas acho que eu perdi vocês. Eu não tô lembrando. Oxe, achei três de uma vez aqui, cara. Ah, não. Porém, isso tá muito longe. Eu confiei. Alguém morreu. Eu confiei no teto do JV. Não, está de sacanagem que você morreu. Eu quebrei aquele teto depois. Você morreu, Arma X? Morri. Ô, JV. E agora, JV? Ô, Arma X, você não morreu não, cara? Morri. Não, você não morreu não, Arma X. Eu morri. Não, você não morreu, Arma X. Eu morri. Eu morri. Eu confiei nos dois anos de maio no JV. Cara, aquele bicho tá muito longe. Ele não vai vincar. Porém, eu tô vendo um lugar que tá cheio deles, cara. Tem muito. O Arma X. Ah, não, mas... Anota as coordenadoras pra mim que eu volto. Não, porque... Eu vou falar uma coisa. Se você não voltar... Entendeu? Foi o... Pegou a minha Zenderfield, JV. Cara, aqueles lá... Não, tá tudo na minha frente. Só tô olhando. Pega elas, pega elas. Pega logo, pelo menos você pega. Aqueles lá estão muito longe, cara. Opa, tem um aqui. Armador. Oi, pera. Vou fazer meus itens. Mas você morreu pra um bicho? Uhum. Nossa. Ele é forte assim? Ele é? Anota no chat, JV. Meu, que do céu. Aperta a teia, anota. Não dizem nem qual que é a nota, Pé. Ele não toca. Eu quero saber que outra música é... Que barulho é esse que, tipo... Enquanto tá matando um, parece que tem outro nas costas. Vai dando um barulhão. Ele vai ter depois. É o brinco dele. Nossa, véi. Você já tinha... Não, Torno, Jesus. Pera aí. Você já tinha pegado quantos? Acho que quatro. Eu vou botar. Pera aí. Opa. Tem um por aqui. Notei. Nossa, tem um aqui na minha cara. E eu falando, tem um por aqui. Tem um do maior lado, hein. Ah, véi. O bicho correu, cara. Só porque eu ia... Pegar ele na pancada. Você faz o... Nossa, eu tô ficando sem negócio pra fazer o teto. Tem que pegar esse estrendeiro aqui. E essa árvore aqui? Ela não pega fogo, você acredita? Sério? Uhum. A madeira dela não pega fogo. Eu acho que eu não consigo usar o meu teto agora. Porque ele tá... O lutador é mais chiste. O teto? Pegou as enderfills, já tá vendo. Aqui, tem tempo pros itens sumirem, não tem não? No Nether é cinco minutos. Tem? Pois é, mas você não vai chegar aqui em cinco minutos, não. Pega aí, já tá vendo os itens dele. Então, pelo menos as enderfills não tinha nada de importante, não. Ah, então. Comida, carvão, ouro. Pega a comida. Comida você pega aí também. Não tinha nada de importante, não. Bora, a comida acaba. Cara. Pio de educação, que que é ninguém, pio. Que eu não sei nem o que que é. Ah, eu tô procurando uma roda de cima, até. Olha uma X, ele corre da gente. Uh, ele corre, não. Não, pega aí, o Atavê, fecha. Cadê a madeira que eu peguei? Não, não tô vendo aqui no solute na parte. Aí, 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 aí. Não consigo pegar. O que eu peguei aqui? Cara, esse bloco desnecessário, já tá vendo? Esse bicho tá testando minha paciência, cara. Beleza, o Atavê pegou. É o mais importante ali, cara. Bicho feio. Olha que... Isso. Você não cai lá embaixo na hora que eu te matar, não, bicho. Ai, que barulheira. O problema é que vocês vão precisar de mim real pra voltar, né? Eu não tô vendo ele, cara. Eu chamei dois aqui pro fight. Vamos ver o que que vai dar. Oxe, eu comecei a bater em um, ele cai lá embaixo e sumiu. Será que ele tá querendo me pegar na trairagem? Ih, não, ele droppou nenhum. Só tem as quadras da armachista. Eles são traíros, armachista? Eles são? Sim. Cadê o bicho feio? Deixa eu fazer um negócio aqui, cara. Dá pra refinar essa madeira, né? Vem aqui, bobo. Vem. Quem mira, bobo? Quem mira? Peguei mais um. Tô esperando aqui um vinho aqui. Vem cá, bobo. Vem, o bicho parecia que não ia vir e veio, cara. Eu tô com cinco aqui já, hein, cara. Eu também tô com cinco. Quatro, dois armachistas em um, meu. Cara, imagina se eu tô confiando na pessoa injusta, a pessoa morre. Eu fiquei tão preocupado com essa morte do armachista agora. Você critica meus oito anos, mas tá dependendo dele. Pois é, velho. Ô, bobo. Quem mira, bobo? Quem mira? Mano, tem quatro perto de mim. Vou tentar chamar os quatro de uma vez. Tem um gaste no meio da ponte que eu vou passar, velho. E você tá sem nada? Não, eu fiz uns equipamentos aqui pra conseguir voltar. Aí é triste. Achei que tava sem nada. É fã ou hater? É fã ou hater? Nossa, velho. Eu acho que eu meti o louco. Por quê? Tô com três de mais uma vez. Boa. Caiu na lava. Isso, meu. Que boa. Não morrer, tá ótimo. Não, o pior, sabe o que foi? Tô pegando fogo. Não para de pegar fogo. Não vai comendo. Foi numa correnteza de lava. Eu ia cair lá embaixo. Tá, mas tá com cuidado aí, pelo amor de Deus. O que não pode é esse. Ter confiança é demais. Pois é. Tem que ficar sempre com medo. Caraca, eles tão spawnando. Eu mato, eles spawnam aqui. Eu spawn acho que deles. Ué, então eu vou pra aí. Onde é que você tá? Vem aqui dois, bobo. Vem aqui dois. Quem mira, bobo? Quem mira? Tem quatro aqui comigo. Você tá naquela entrada lá? No início? Então onde que o MX morreu? Mas ele tá aí ainda, falar nisso? Deixa eu ver. Não. Nenhum aqui. Uhum. Ó, se conforta vocês, eu cheguei no bastião agora. Não faço nem ideia onde é que esse bastião. Muito atrás ainda. Cara, tem um tanto aqui, cara. E o medo de cair pra trás. Calma aí. O medo... Salva o homem. O homem que não tem medo é um homem doido. Aham. Aham. Você falou igual gaúcho agora. Aham. Nossa, tem um monte aqui, JV. Acho que esse aí tá tão perto de mim. Rapaz, e os bichos é forte, tá? Ai, ai. Tá achando ou não? A gente fez uma volta nele. A gente não chegou a fazer muita coisa não. Sim, a gente só deu uma voltinha. Cara. Pra esquerda. Cadê esse que tá gritando? Acho que sumiram daqui. Tinha quatro aqui, sumiu tudo. Lascou, lascou, lascou. Ah, é verdade. Tô escutando o passo, mas não tô vendo. Ah, sim. Teve uma hora que você matou um e eu não sei se eu te escutei. É, então. Você tava perto de mim do nada. Mas eu tô mais pra cima. Eu tô pro alto. Você deve tá pra baixo. Ui! O bicho me bateu do nada aqui, velho. Fora do teto. Tá me confundindo com o JV? Olha pra cima. Eu não sei, cara. Não, o meu tá comigo. Mas tem outro aqui, cara. Não, em cima de mim só tem árvore. Rapaz, se eu falar pra vocês que eu lembro o caminho, eu vou botar mentindo. Cara, esse bicho bate forte mesmo, hein, velho. Eu tô de armadura ainda. Ele machuca. Eu tô de armadura. Tem mais um. Eu tô de armadura e o bicho tá... Você tá com quantas pérolas dele aí? Calma aí. Nove. Tô com dez. Acho que agora acabou aqui. Eu tô dando uma voltinha de armadura. Eu tô dando uma voltinha de mais aqui. Uma X. Além da gente... Depois a gente vai ter outro probleminha que vai ser pra se reunir. Pra quê? Perdido aqui, velho. Pelo menos eu. É, então. Eu me mantive no mesmo lugar. E eu andei pra caramba. O diferentão da turma. Esse daí é aquele que fica pra trás nas viagens colar. Nossa, o caminho voltando vai ser deprimente, velho. Não, vai dar certo, pô. Cadê o bicho, cara? Tinha um ali pra cima. Um pouco, um monte. Eu vou ficar quietinho na minha. Saga de problema. Mano, você te fala que tem uns dez fáceis comigo. Sério? Ah, graça eles aí. Eu tô batendo em quatro, mas tem um monte em volta. Cara, às vezes eu nem sei se eu olhei pro bicho direito e o bicho já tá vindo, cara. É só passar? Como é que é, Magido? Eles dão dessa. Do nada eles vêm pra cima. Como é que dá? É, dá acontecendo isso. Gente, eu tenho um problema. O quê? Ficando sem espada. Ixi. Cara, agora é a hora de eu tentar te encontrar, então. Eu tô cheio de bicho, mano. Eu vou tentar ir na direção que eu acho que você está. Qual é a coisa? Você vai gritando alto aí. Pra me escutar. Nossa, velho. Eu ia cair na altura que é agora, meu Deus do céu. Anda com cautela, pelo amor de Deus. Eu ia cair numa altura que é agora. Pode bater neles com a pá. Tem muito bicho aqui. Cara, o negócio é que eu andei muito, cara. Nossa, tem muito bicho atrás de mim. Tentando descer aqui. Você tá, tipo... Ô, JV, de onde você tá? Você consegue ver o bioma vermelho? Não. Então, eu vou ter que unir vocês, gente. Não, nós estamos perdidos aqui também. Esse bicho tá achando que eu não tô vendo a maldade no coração dele, não. Cadê ele? Nossa! Sem espada aqui, cheia de bicho. Calma aí, fica escondido aí. O bicho deu um teleporte aqui que gelou até a minha alma. Eu tô indo na direção. Ai! Tem muito bicho aqui também, JV. Nossa, cara, mas tem muito bicho aqui, velho. Cara, quando você olha pra trás da cabeça, dele, ele percebe que você tá olhando pra ele. E vira engraçado. Rapaz, que barulhão feio que você faz, viu, bicho? É, tem um negócio a mais umas madeiras aqui. Deixa eu tentar andar de novo. Cara, o negócio tem uma parte aqui muito alta que eu não faço ideia de como eu vou descer. Eu tô matando eles com um bloco, pra você não ter noção. Cara, eu tô vendo o bioma vermelho. Eu tô vendo um porco, eu tô vendo vários bichos. Na verdade, é machismo, eu acho que eu tô me complicando, cara. Porque eu tô em cima de umas árvores e essas árvores estão em cima de lava. Você tendo dois blocos de altura aí pra te proteger na 200, eu vou estar ótimo. JV, descreve um pouquinho o lugar que você tá. É verde? Eu consegui me matar ali, os caras que estavam atrás de mim. Não, mas eu tenho que me juntar a você. Tenta descrever um pouquinho pra mim. Só tem árvore aqui, não tem muita referência. Você não tem visão do bioma vermelho, não? Nenhuma. Você não consegue ir... Eu encontrei umas coisas com... que eu tinha aqui, que é do bioma vermelho. Talvez seja isso. Cara, eu tô perto de muito... Eu achei um teto aqui, cara. Eu tô te vendo, JV, eu aqui, JV! Ih! Então me ajude. Tamo junto, Amartir. Calma aí que tem um aqui, JV. Ué, tamo junto, Amartir, ué? Não, falei que tamo junto, eu e o JV, nós tamo junto. Ah, tá. Achei a ideia criminal, gente. Ele me achou. Calma, JV, recua, recua. Beleza. Deixa eu ver aqui. Nossa. Nossa, véi. Não sei se você tem espaço pra isso. Nessa brincadeira, eu tô com 12. Aqui, toma aqui, ó, uma espada. Gente, vocês tão no bioma é azul? Tamo azul. Ah, tá. Pegou, não? Você pegou. Peguei, não, pô, eu dropei. Aí, ó. Agora, pede o 3, JV. Pede o 3. 118, 6, 3. JV, não vamos se separar. Vem cá, feioso. Ah, mas X, de quanto você acha que a gente ia precisar aqui? Eu tô com 12. Eu acho que eu também tô com 12. Tem mais que ter um baú lá, então. Na verdade, eu já tô com 16. Eu não consigo pegar mais aqui. Inclusive, eu vou ter que saltar alguma coisa. Aí, agora eu peguei. Deixa eu comer aqui, antes que tá ruim. Beleza. Cuidado, JV, pelo amor de Deus. Nossa, JV, você trouxe os bichos tudo, eu tô me alimentando aqui, eu tô com fome. Nossa, o JV trouxe bicho demais pra cá. Meu Deus. JV, só a vida, JV. com o máximo possível. Você consegue voltar sozinho aqui. Oi? Você consegue voltar sozinho. É, consegue. Voltar pra área de trabalho. Nossa, velho, olha isso. Gostou? É isso que serve, puxar um monte. É o porco, cuidado, cuidado, pera, pera de bater, para de bater. Deixa esse porco passar na paz. Vai embora, porco. Eu acho que você também bateu. Não, eu não tô batendo em ninguém, não. Aí. Cuidado que o porco tá ali perto, ali, ó. Achou nós, não, machista? Aqui, você chegando aqui, a gente vai embora, no caso. Você vai ser o resgate. Eu tô no bioma aqui já, mas... Você já chegou no bioma? Cheguei já, tô procurando vocês. Aonde você morreu, gente? Tá exatamente onde você morreu. É mesmo? JV, tá vindo, JV. Tem um vir. Tá, vou pegar mais cinco lá. Tem mais um aí, pra baixo aí, ó. Ainda é pouco. Onde o outro tava ali? Tem um aqui. Só que eu achei um. Calma aí. Cara, eu acho que é melhor a gente ir... Ah, o amachista ali, ó. Nossa, bate até no JV. Percei, eu tava com escudo do nada. Você tá com quanto aí, ô, ô, JV? Calma aí. Eu tô com vinte e duas. Acho que pode ir embora, amachista? Ou você quer matar uns também? Tá suficiente, gente, eu vou pegar uma só pra falar que eu preciso de uma coisa. Beleza. Tá, acho que tá o suficiente, só vai precisar pegar mais varinha de blazer. Tem uma fortaleza do lado, então é só voltar pra casa. Pra casa, né? Então vambora, então. Cadê ele? Alguém lembra o caminho? Cadê o amachista? Você acabou de vir com ele. Já perdeu o amachista de vista? Tá, ele bate. Vambora. Brincando? Tô indo embora, meu amigo. Não brinca aqui, não. Nem olha pra esses bichos. Tava girando em círculo. Galera, vamos voltar pra casa. Pra casa não, vamos voltar pra aquela... Por que tem um bicho aqui? Não, ei. Caraca. Calma aí, também tem um aqui. Cadê você, amachista? Dejuntinho, a gente sumiu de novo. Tem que tomar cuidado, que vai ter, com certeza, vai ter muito porco no meio do caminho. Cadê? Vambora, o JB, que a gente vai ter que passar na outra negócio lá. Eu trajo tudo. Ah, não olhei pra você, não. Não olhei pra você, não. Calma. O porco lá embaixo. Cuidado aqui, cuidado com esse javali aqui. Ele que empurra? Ele empurra, ele empurra. Então, por que a gente não mata ele de uma vez? É porque tem um porco do lado, tá esperando. Nossa, cuidado com esses dois aí, pra vocês não jogarem um a outro lá embaixo. Boa, boa. Vambora. Pra cá. Galera, a gente vai voltar até perto do portal que a gente vai ter que ir lá pra aquela fortaleza pra pegar... A gente vai deixar os olhos primeiro em casa. Vamos levar primeiro os negócios? É, melhor levar. Porque aí a gente vai ter que ir em direção a fortaleza pra gente conseguir varinha de blaze. Nossa. Eu tô falando que vai ter porco nesse caminho? Alimento. Ah, eu bati no porco. Boa. Boa. Eu acho que eu bati no porco errado. Eu acho que eu bati no porco errado. É fogo. Outra. Ai, ai, ai. Calma aí. O mini javali aqui. Cadê vocês? Então, do outro lado da mini javali. Bora. Calma, eu tenho que até me localizar aqui agora. Nossa, cara, a gente vai ter que andar demais. Galera, depois desse resgate aí do Arma X, depois de cada um lembrar um pouquinho do caminho, nós somos... Eu lembro a maior parte, tá? Exatamente. Se não fosse o Arma X, galera, eu e a JV, a gente ia morrer ali lá naquele bioma azul. Tá vendo? Eu morrer foi de propósito. Eu lembrei o caminho. Fiz o caminho três vezes. Inclusive, vou até te matar de novo agora. Não, vou brincar com isso não. Você lembra que é a brincadeira aqui, né? O que aconteceu, né? Ai! Meu Deus. Calma, calma. Calma, calma, calma. Consegui. Calma, você tem que ter calma, você tem que ter calma. Você duvida demais da minha capacidade. Ai, casinha, que saudade que eu tava. Vem, JV, sai daí. Na hora que você passar, você fecha esse portão, hein? Vamos colocar as pérolas lá naquele último baú lá, ó. Cara, essa porta fechando a minha cara toda hora, é lamentável. Aqui, já faz o... Deixa pronto. O quê? O olho do Ender. Cadê? Como é que faz? Tem varinha de Blaze aí? Tem um pó dele. Pó de Blaze, né? Pó de Blaze. Deixa eu dropar isso aqui. Guarda esse pó de osso aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Sabe o que seria interessante? Construir mais baú pra colocar os itens, que acho que esses outros baú já estão com pouco espaço. É, depois a gente vai construir. Mas olha aqui, galera, nós estamos, pelo menos eu aqui, eu tô com 22, que eu vou usar uma, é, pérola do Ender, certo? E aí a gente vai estar criando o olho do Ender, pra gente estar encontrando o portal do Finn, e indo lá atrás daquela lagartixa que voa. Beleza? Mas isso aí vai ficar para o próximo episódio. Beleza? Vou só criar um olho aqui, só pra a gente já ter uma noção. Beleza? E olha aí, ó. Esse aí é o olho, ó. O olho do Finn, né? Você quer atacar ele pra gente saber a réplica? Já? Só pra ter uma noção? Só pra ter uma noção? Vamos embora pra ver. Como é que joga ele? Deixa eu jogar ele aí. Fazendo favor. Porque eu não tenho oito Wands, mãe. Vamos subir aqui em cima da lagartixa aqui. Subir na lagartixa. Nossa, velho. Que susco esse cavalo do JV. Todo escurão. Já achei que era um Ender já. Beleza. E é só jogar pro alto? Só jogar. Botão direito, eu acho. Cadê ele? Que lado? Ali, ó. Pra trás. Tá nessa direção, então, o portal. Naquela direção pra lá, então. Aham. Beleza. E o bom é que tem como a gente ir pegando o olho de novo, né? Sim. De vez em quando ele estoura. Por isso que foi bom fazer a mais. Ah, não. Beleza, então. Mas o próximo episódio, antes da gente ir atrás do portal do fim, galera. E enfrentar o Dragonite. Beleza. A gente vai ter que ir lá na portaleza pra tá pegando um pó de... É, vara de blazer, né? Vara de blazer pra fazer mais olho. Mais olho de... E até então a gente só tem seis. Poxa, cadê? Eu joguei de novo sem querer, velho. Não. Ele foi pra reta do portal, a gente. Peguei, é. Peguei. Não, é beleza. Vou deixar ele guardado lá junto com as outras pérolas. É bom que a gente viu um total, tipo... Aqui, eu guardei aqui em cima. Tem seis. Nossa, já tem seis olhos, já? Perfeito. Beleza. Aí tem 22 pérolas. GG. Aí depois, no próximo episódio, a gente vai atrás da vara incandescente, da varinha de blazer. Sim, sim, sim. Pra gente conseguir fazer mais olhos e ir atrás desse portal aí. Demorou? Mas é isso, galera. Vou parar esse episódio por aqui. Deve ter tido muito corte nesse episódio, galera. Mas é porque já tá, tipo, o bruto aqui tá com mais de uma hora e vinte. É, episódio curto, graças a Deus, pra quem jogou. Curto, curto, graças a Deus. Não, pra quem jogou então, foi mais de duas horas. Pra quem resgatou os baianos ainda. Misericórdia. Mas é isso. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreve no canal do Amaxx, que tá aí na descrição e manda ele tomar vergonha na cara e criar uma série de survival lá no canal deles. Eu vou crer, eu vou crer. Mas é isso. Manda um salve aí seus baianos. Salve, rapaziada. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Foo. Foo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.